E aí galera, beleza? Aqui é o JC com você, com mais um videozinho no carro. Vamos ver se a gente faz esse vídeo em 3, 4 minutos, tá bom? Pra galera do vídeo rapidão, que gosta daquele vídeo assim, vapit-vupit. Eu tenho uma ideia aqui que eu vi ali, eu passo em frente todo dia. E é uma ideia muito maneira, que dá pra você ganhar de mil a dois mil dólares por semana. E eu vou mostrar pra vocês, eu já tô chegando. Vou ver o que que eu posso filmar, é uma tenda azul. Vou virar a tela aqui e vou mostrar pra vocês. Um momento, eu tô chegando aqui, gente, já tem até um carro lá se posicionando. Não sei se é cliente, tá? Tá ali, daquele lado ali, você já vai ver, já está agorinha. Tão vendo aquela tela azul ali, ó? Olha ali a tela azul, olha só. Isso aí, olha só, gente, é um negócio assim, super fácil de se trabalhar. O cara montou aqui nesse posto de gasolina, deixa eu estacionar por aqui, tá bom? Eu lembro que não tinha isso aqui, tá? Eu vou estacionar aqui e vou pegar e vou continuar filmando pra vocês. Bem, galerinha, eu pensei que não tinha ninguém aqui, então eu ia filmar pra vocês, mas não vai dar pra filmar porque parece que os caras estão trabalhando. Então eu vou fazer a volta aqui, como quem não quer nada, tá? E a gente continua conversando aqui. Como eu prometi, vamos lá, vamos ver se a gente faz esse vídeo rapidinho. É um posto de gasolina, tá? Não tem grandes mistérios. Agora ali você vai ver o pessoal trabalhando, ó. Olha lá, olha lá, tá lá? Tão vendo, tão vendo? Olha lá, olha lá. O pessoal tá trabalhando lá. Tão fazendo detalhamento, né? Não sei como é que você fala isso em português, mas detalhe de carro. Então eu vou parar aqui, eu vou perguntar quanto custa isso, esse trabalho. Eu acho que é uma coisa que dá pra você ganhar uma graninha boa, certo? E eu vou perguntar aqui o cara quanto custa. Vou parar aqui perto aqui. Hey, how much is the car washing here? The car washing here. The detailed one. Do the rims, the tires. The best is $0,399. $0,299? $0,399. $0,399, that's the best. Okay, you're here the whole day? Until 5.30. Alright. Thank you, sir. Yes, sir. Então, eu perguntei a ele, galera. Deixa eu virar aqui a câmera pra mim, que eu vou conversar com vocês melhor. Vamos lá. Eu perguntei a ele quanto custa. Aí eu falei, né? Pra você fazer detalhe, fazer as rodas, o pneu e tal, né? Botar o carro pra ficar bonito, né? E, claro, vai ter o aspirador de pó. Como é que você fala isso? Aspirador de pó por dentro? Você vai limpar, vai dar o brilho e tal. Vai botar o produto no pneu. Vai deixar tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Ele falou que custa R$23,99. Então, gente, R$23,99. Tem três pessoas trabalhando lá. Olha só um negócio, né? Pra quem está pensando em chegar aqui nos Estados Unidos e querer lavar carro. Nós brasileiros, né, gente? Nós somos conhecidos por sermos empreendedores. Então, você não vai chegar aqui nos Estados Unidos, vai trabalhar de lavar carro pros outros ganhando, o quê? Sete dólares por hora? Então, aí no caso você vai, né, lavar carro. Bota o negocinho daquele ali, vocês viram a tenda, a tenda azul, né? E ali pertinho já estão já o, como é que se fala, os lances lá de encher pneu e tal, de fazer aspirada. Como é que você fala isso? Aqui a gente chama de vacuum, né? Limpar, aspirar o carro todo por dentro e tal. E eu achei incrível aquilo ali, porque é o único lugar, eu moro aqui há quase 10 anos, é o único lugar que eu vi que eles colocaram uma tenda num posto de gasolina na esquina. Lógico que o dono do posto de gasolina pode ser o dono, ou pode ser uma pessoa que teve a ideia, né, conversou com o dono do posto de gasolina e tá trabalhando lá e eu creio que isso deva dar o quê? De mil a dois mil dólares por semana, eu creio, não sei, posso tá errado, tá, gente? Porque eu sou muito otimista em termos de negócio, mas eu creio que vai dar muito mais se você for trabalhar de empregado pra alguém. Isso é o que eu queria deixar aqui pra vocês, uma dica maneira que eu achei, passo em frente todo dia e queria mostrar pra vocês. Beleza, pessoal? Então vamos lá, como eu falei, esse vídeo vai ser curto, então tô terminando ele agora. Pra galera que gosta de vídeo curto no canal do JC. Aqui é o JC com mais um vídeo Family Família pra você. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você ainda não está no meu canal, por favor, se inscreva. Aqui é o JC com você. Bye, bye! E aí